Num dia de sol e céu muito azul, eu fui conhecer o rio Araguaia Me banhei naquelas águas cristalinas e vi bem de perto suas belas praias Lugar de amizade e belezas tão raras, que quem o conhece não esquece mais O rio Araguaia separa divisas e faz Mato Grosso, irmão de Goiás Como é tão bonito ver os bonitins naquelas veredas na beira da estrada Às vezes lavoura sinal de fartura e o gado pastando lá nas invernadas Nas lindas fazendas, também na cidade, o povo é feliz em tudo que faz O rio Araguaia separa divisas e faz Mato Grosso, irmão de Goiás Naquela paisagem, cerrados e campos, montanhas e vales, beleza sem fim Eu pude sentir a felicidade e a natureza mais perto de mim Morena bonita, sorriso nos lábios, levando mensagem de amor e paz O rio Araguaia separa divisas e faz Mato Grosso, irmão de Goiás Venha conhecer o meu centro-oeste, pois cada manhã te faz um convite Com este cenário de obra de arte, de tanta beleza que não tem limite Nos raios do sol do entardecer, tem a mão de Deus pintando cartaz O rio Araguaia separa divisas e faz Mato Grosso, irmão de Goiás Réstor e Patoni Oh Eu Oh 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 E Oh 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 Legenda Adriana Zanotto